Olá Maíta, passando aqui hoje para falar sobre a água, quando começar a dar água para os nossos filhotes. O nosso filhote amamantando com um rico leite produzido por essa fêmea, principalmente no período do colostro, onde os sólidos totais são altos, já precisa ser apresentado a água. Como a habilidade da língua em coletar a água demora para acontecer, é importante que o proprietário faça essa hidratação colocando através de uma seringa um pouco de água para o nosso filhote, pelo menos a partir de 10 dias de idade. A partir de 15 a 20 dias de idade, esse filhote já começa a ter um pouco mais de domínio sobre a sua situação locomotora e aí a gente já pode oferecer água para ele também. Antes de um mês de idade, a gente vai correr o risco dessa água derramar, mas é importante insistir que o filhote se hidrate, porque mesmo com a alimentação seca e a alimentação úmida através do aleitamento, é importante ter uma água suplementar. Hidratar os filhotes é importante a partir de 15 dias de idade.